Olá, começa agora mais um programa Vida e Saúde. Seja bem-vindo aqui com a gente. É hora de prestar atenção em como nós podemos levar a nossa vida de maneira mais saudável e feliz. Estamos juntos? Que bom! Bom, hoje a gente vai falar de um problema interessante. Você já ouviu falar em cardiopatia congênita? Com certeza, não é? Essa é uma anormalidade na estrutura ou na função do coração que surge nas primeiras oito semanas de gestação. A gente vai saber as causas e também como tratar essa doença. O que será que a falta de paz, mente cansada, podem indicar problemas mentais? Como vencer os traumas emocionais e não transmitir isso na criação dos filhos? Essas são algumas das perguntas que o Dr. César Vasconcelos responde no Claramente de hoje. E dá uma olhada nessa receita prática e gostosa que eu vou te ensinar. Olha aí, é o mexidão! Isso mesmo, vai fazer sucesso aí na sua família, para os dias mais corridos, sem abrir mão do sabor e da nutrição. Mas antes, você sabe que a gente gosta de começar o Vida e Saúde com uma reflexão. E hoje eu separei esse pensamento de Whitefield. Ele diz o seguinte, Deus muitas vezes não responde as orações de seus filhos, removendo o sofrimento, mas aumentando-lhes a capacidade de suportá-lo. Você já parou para pensar nisso? Quantas orações você já fez pedindo a Deus que tire esse problema da sua vida, que resolva aquele outro problema, que... mas talvez ele esteja com você, aumentando a sua capacidade, a sua resistência, tornando você uma pessoa mais forte, mais resiliente. Então vamos aquietar e saber que Deus é Deus. Não deixe de orar, não deixe de clamar a Ele, mas esteja aberto, aberta às soluções e às respostas que Ele pode estar te dando. Vida e Saúde está só começando, fica com a gente em 30 segundos, tem muito mais, não sai daí não! Música 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 Música